Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games mais uma vez, eu sou o Will e hoje a gente vai falar de um assunto pouco polêmico para alguns, para outros nem tanto, mas antes de a gente falar um pouco do assunto, a gente está vivendo um momento meio complicado hoje, então espero que todos vocês estejam bem, essa questão da quarentena, do corona, então espero que todos vocês estejam bem. Ok, agora vamos lá, esse assunto é um pouco polêmico para alguns, mas se você entra nesse vídeo é porque você ainda está indeciso se compra um Playstation 4 ou um Xbox One, e na sequência do vídeo eu vou te ajudar a decidir qual console eu comprar, eu tenho certeza que a gente vai chegar em uma conclusão bem legal, beleza? Beleza? Então, antes de mais nada, antes de chamar a vinheta, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê um like, é importante para caramba a ajuda de vocês no canal, para o canal crescer e eu conseguir trazer conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Então vamos para a vinheta, bora! Então galera, vamos lá, se você não sabe, se você está indeciso hoje, com relação a compra do seu novo console, do seu novo videogame, da sua nova plataforma, se é o Playstation 4 da Sony, o seu Xbox One da Microsoft, essa dúvida é muito mais frequente do que vocês imaginam, então, assim, se você entra no canal e está assistindo, é normal, tá? Por quê? Porque as plataformas se equivalem muito, né? A escolha entre uma e outra vai ser praticamente no detalhe, mas eu, como tenho as duas plataformas, vou mostrar aqui para vocês o controle aqui, eu estava jogando Shadow of Colossus agora, inclusive, A dúvida, né? Assim, alguns detalhes para você escolher a plataforma, elas são muito equivalentes, então, eu vou provocar, né? Trazer alguns fatores, provocar no bom sentido, mas trazer alguns fatores aqui que vão te ajudar na escolha, né? De qual é a melhor plataforma e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, o primeiro ponto que a gente traz aqui, né? Para quem vai adquirir um novo console, é a questão de preço, né? Então, o preço hoje, do Playstation 4, por exemplo, um novo, cara, ainda está caro, né? Eu acho que está muito caro. Se eu não me engano, ali, o Playstation 4, ele está entre R$ 1.800 a R$ 1.800 a R$ 2.400, tem gente que vende até mais que isso, né? Que é o pacote, o bundle, geralmente, ele já vem com 3 jogos. Agora, um semi-novo, você encontra já a partir de R$ 1.100 o Playstation 4 Slim, tá? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui, que eu acho que é um ponto importante, né? Para quem quer comprar um console usado, eu posso dar várias dicas, porque eu já comprei muitos consoles usados, né? Em vários canais. Então, se vocês querem algumas dicas aqui, né? Coloquem na descrição do canal, né? Eu faço um novo vídeo, né? Trazendo essas novas dicas aqui, que vão ajudar vocês a comprar um console usado com mais segurança. Mas, voltando aqui um pouco para o tema do vídeo, quando eu falo da questão de preço, o console, geralmente, ele é feito para durar muito tempo. Então, olhando esses pontos com atenção, né? Com procedência, o console, procurando um console com caixa, você deve achar ali consoles com mais ou menos R$ 1.100 a R$ 1.200, um console já bacana. Tem gente que vende a muito mais, só que eu acho que já está sem garantia e já não vale tanto a pena. O Xbox One, ele geralmente é um pouco mais barato, né? Porque a procura dele é menor. Então, o Xbox One, você consegue achar ele a partir de R$ 900, aquele grandão, né? O FAT. É... R$ 900, R$ 800, já vi no OLX, você vai conseguir achar alguns consoles muito bons. Agora, novo, também é um pouco caro, né? Novo, ele parte de R$ 1.400 até R$ 1.900, R$ 2.000, tá? Enfim, aí a escolha de vocês, né? Eu não vou aqui optar se o novo é melhor, porque depende muito. O novo, ele sempre é melhor se você puder comprar. Mas existem muitos consoles de boa... em bom estado, semi-novos também. Eu já comprei vários. Se vocês quiserem, eu trago aqui um vídeo para vocês, para ajudar nesse sentido. Então, o primeiro preço que eu coloco é... Por que eu trouxe o preço? Porque a gente está entrando em uma nova geração agora e a nova geração vai chegar mais cara. Então, essa geração ainda tem bastante fôlego. O segundo ponto, né? Então, nesse caso, o Xbox, ele sai um pouco na vantagem porque ele é um pouco mais barato, tá? Agora, a gente vai entrar em outros fatores que... o segundo fator aqui, que é o fator de serviço. Quando eu falo de serviço, hoje a gente vive na era do Netflix, né? Você consegue contratar vários serviços pagando uma mensalidade. E para ambos os consoles, isso não é diferente. Na geração passada, começou praticamente com o Xbox, que foi muito mais forte nesse sentido, né? Com a Live. E nessa geração, está muito mais forte isso, né? Porque você tem, além da Live e PSN, né? O PlayStation 4 com o PSN e o Xbox One com a Live. Você tem outros serviços, que eu vou entrar no detalhe aqui no caso do Xbox já já. No caso da Live, você tem lá, se não me engano, são três jogos grátis por mês. E esses jogos, eles ficam para você. Então, você paga uma mensalidade ali, se não me engano, de R$20, de R$15 a R$20 por mês. Ou você contrata o ano e você vai ter direito a... você vai ser um... como se tivesse uma assinatura premium da PSN, tá? Nessa assinatura premium, você vai ter jogos grátis, pelo menos dois ou três todos os meses. E esses jogos serão seus, para sempre. E você vai ter algumas promoções somente para esses assinantes premiums, tá? Promoção de jogos, teste, demonstração, dias para jogar de graça, esse tipo de coisa. No caso do Xbox, você tem esse serviço da Live muito parecido com o serviço da PSN. Só que a... a Microsoft, né? O Xbox, ele puxou a régua para cima. Porque tem um serviço chamado Game Pass, você não conhece ainda, é um serviço sensacional. É praticamente o Netflix dos jogos. Você paga uma mensalidade de R$29, além dessa mensalidade da Live, você paga uma mensalidade de R$29. E tem uma biblioteca de pelo menos 100 jogos para baixar. Esses jogos não são seus, né? Mas enquanto você for assinante, você vai conseguir jogar... Esses jogos, a cada três meses, eles mudam três títulos, geralmente. Mas, meu, é muito jogo, né? Então, nesse ponto, o Xbox, ele sai ganhando por quê? Porque, meu, você ter 100 jogos ali é praticamente você comprar e não ter que comprar jogo durante um bom tempo, né? Você só vai comprar aquele jogo que você curte muito, que é super lançamento, né? Que se não for exclusivo Microsoft, que esse é um ponto também, porque tem a exclusividade da Microsoft, né? Dos jogos da Microsoft no Game Pass. Então, se você é assinante, você vai receber no mesmo dia o jogo, ou até com antecedência, né? De graça o jogo, assim, para jogar. Então, isso é muito bacana. Além do E-Access, né? Que era, antigamente, ele já está no Xbox One, pelo menos há uns... Mais de ano, tá? E, recentemente, lançou também no PlayStation 4, que são os jogos da EA, né? Que é Need for Speed, você vai ter lá FIFA, vai ter NFL... Vários jogos bem interessantes ali para você jogar também com E-Access, pagando uma mensalidade também por volta de 20 reais por mês. Então, na questão de serviços, eu acho o Xbox One melhor, tá? E, de fato, é. É inegável isso. A gente... Se a gente... Agora a gente vai para um... Comparando a máquina, né? Comparando o hardware, o console. A gente pode estender isso para os controles também, né? Para o hardware aqui. Porque tem gente que prefere o joystick, o controle do PlayStation 4. Tem gente que prefere já o controle do Xbox One. Do Xbox One. Então, as máquinas se equivalem, tá? Esse é um fator que ele vai entrar quando o cara for muito detalhista. Então, por exemplo, eu já tenho uma TV 4K, eu prefiro jogos a 60 FPS, a maioria dos jogos, com uma performance melhor. Então, o Xbox vai conseguir atender melhor nesse quesito. Mas é para uma fatinha muito pequena, né? O cara tem que ser realmente gamer, tem que gostar muito olhar no pixel, no FPS mesmo, tá? Mas, assim, olhando de modo geral, comparando o PS4 Pro e o Xbox One X, que são os dois produtos top de linha deles, né? Do PlayStation 4 e Xbox One, se equivalem, tá? Então, isso é muito no detalhe mesmo. Outro ponto importante, questão de suporte. Quando eu falo de suporte, eu falo de saque. Eu falo de você comprar um produto na loja, você ter a garantia, e se você tiver alguma dúvida ou problema ou defeito, você tem onde ligar. Esse é um ponto que eu já passei por isso, então eu posso falar, tá? Eu não sou fanboy, tá? Que fique claro já isso. O que acontece? O Xbox, ele tem suporte nacional, BR, né? Ele tem suporte aqui. Eu comprei o Xbox, o FAT, o primeiro, vou dar um exemplo. Eu comprei o FAT primeiro, o Xbox lá atrás, há uns 5, 6 anos atrás, e ele deu problema, né? Ele deu problema, ele parou de funcionar, o jogo não funcionava, travava, eu liguei na Microsoft, né? Entrei no chat, eles me ligaram depois, e o que aconteceu? Eles falaram, ó, Williams, realmente não tem jeito, você vai ter que, o que a gente pode fazer é o seguinte, você paga um boleto de 400 reais, e a gente envia um novo console pra você, você manda esse pra gente, né? Você não vai pagar o frete, a gente manda a etiqueta dos correios, você só arruma a caixa, manda, posta pra gente, e no máximo uma semana, a gente envia um novo console pra vocês, né? Não é um novo console, mas é um console zerado, né? Todo testado. E, cara, eu achei sensacional, e de fato aconteceu. Se eu colocasse pro concerto, ia custar 600, ia custar na época quase um, já era mais, era caro ir no console, ia custar 800 reais, 900 reais. Meu, eu paguei 400 reais e recebi outro, eles ligaram pra, então, quer dizer, o serviço da Microsoft nesse sentido, meu, é impecável, é impecável mesmo, eles são muito bons. Já o Playstation, não, né? Você vai ter ali a garantia que vai ser dada pelo vendedor, pela loja, e praticamente isso. Então, se você é uma pessoa, né, que não vai comprar na Santa Efigênia, que você, sabe, não quer ficar, quebrou o console ali na Santa Efigênia, putz, quebrou, o que que eu faço, né? Você tem um contato lá, você leva, e o cara arruma, beleza. Se você não é esse cara, né, o Microsoft pode dar esse tipo de segurança pra vocês, tá? Então, esse é um ponto que eu trouxe, que eu acho que é muito, muito relevante, porque eu já passei por isso, tá? O próximo ponto aqui, questão de biblioteca e exclusivos. Quando a gente falar de bibliotecas e exclusivos, esse aí talvez seja o tema mais, né, acalorado da discussão. Eu, particularmente eu, prefiro os exclusivos da Sony. Flash of Us, né, eu tava jogando Shadow of Colossus agora, a, enfim, desde o Playstation 3, Metal Gear, Metal Gear 4, enfim, tem uma série de jogos da Sony que eu, pelo meu estilo de jogo, que eu prefiro, tá? Só que tem muita, meu, tem muita gente fã de Halo, tem muita gente fã de Gears of Wars, que eu também gosto, de Horizon. Então, assim, tem, dos dois lados tem jogos muito bons, então é importante você entender quais são os exclusivos de cada, de cada plataforma, né, do Playstation 4 e do Xbox One, pra você saber qual que casa melhor com o seu estilo de jogo e qual que chama mais atenção. Eu, particularmente, aquilo que eu comentei, eu prefiro, né, os exclusivos do Playstation 4. Inclusive, né, que é importante ressaltar, nós teremos agora o Final Fantasy VII, a gente vai ter o Last of Us 2, que são exclusivos praticamente, o Final Fantasy VII, se não me engano, é o ano de exclusividade, se eu não me engano, tá, gente? E o Last of Us é exclusivaço, né, vai fechar o ano aí do Playstation 4 com chave de ouro, e eu tô ansiosíssimo e vou trazer no canal aqui também pra vocês, né, as impressões e a série aqui, né, o Last of Us 2. Então, esses são pontos que é muito individual, tá, não tem como falar, mas são pontos que são necessários, né, são importantes que vocês avaliarem antes de tomar a decisão de vocês. E o último ponto, que eu acho que é o mais importante de todos, é o mais importante, que ele quebra praticamente todo o resto, né, do que eu falei aqui, é a questão diversão. Parece que é bobeira isso, né, galera? Ah, puta, puta, jabá, não. É. Por que que eu falo diversão, né? Porque no momento que a gente tá hoje, né, putz, você quer, você vai comprar o jogo pra se divertir, legal, mas, cara, o legal hoje dessa geração, né, que é uma geração que se a gente olhar pra trás, até a geração passada tinha muito jogo pirata, essa geração praticamente inibiu o jogo pirata, né, com os consoles 100% desconectados na internet. E isso faz com que você tenha um ambiente, uma infraestrutura de internet pra você jogar melhor, né, pra você jogar sem lag, pra você jogar com chat, pra você interagir melhor com seus amigos quando você tá jogando. Putz, isso é demais, né, se eu jogar um FIFA 1X1, ou Battlefield, ou Call of Duty, ou Fortnite, ou PUBG. Então, a gente tá na era, né, online, de fato. E quando eu falo da diversão, por que que eu falo que o ponto mais importante disso tudo é a diversão? Porque eu vou associar uma coisa a ela, que é a comunidade. Então, se você conhece mais pessoas, né, dentro do seu círculo de amizade, né, ou de amizade do seu filho, né, ou do seu namorado, aí você verifica com ele, as pessoas têm mais Playstation 4, praticamente, esse vai ser o fator decisor em 80%, vai ter um peso de, mais de 60% na tomada de decisão. Se for Xbox, a mesma coisa, tá, é a mesma coisa. Isso, se a gente estiver falando de um cenário que você vai jogar online, vai ter um fator determinante nessa questão da diversão, tá, porque hoje, dificilmente se reúne vários amigos pra jogar em casa, na sala, eu curto pra caramba isso, eu sou da época de jogar em locadora, pagar por hora, então imagina. Mas online, ele facilita demais a vida da gente, então, esse fator é um fator decisivo. Então, se você tem mais pessoas que tem Xbox, esse tem que ser o fator principal na tomada de decisão. Se você tem mais amigos, né, que jogam Playstation 4, que tem Playstation 4, esse deve ser o fator, né, principal de decisão. E aí, a chance de vocês errarem é praticamente zero, tá, porque vocês vão poder trocar jogos, vocês vão se divertir, vocês vão curtir, vão jogar online, que eu acho que isso é o mais importante, a discussão. Putz, se você viu, putz, cheguei naquela parte do jogo, você chegou também, putz, não sei o que. Então, isso que é o mais legal, né, essa interação, né, essa diversão. Então, se você vai dar pro teu filho, pro teu namorado, ou se vai ser pra você mesmo, então, esse tem que ser um fator importantíssimo, né, porque, querendo ou não, a gente se relaciona hoje, a gente tá, né, na pós era digital, já praticamente, né, WhatsApp, enfim, é tudo online. Então, galera, curtidos, coloquem na descrição, peço mais uma vez pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, e dê o like, e, e é isso, coloquem aí com a preferência de vocês, né, pra quem tá assistindo o vídeo também poder ler esses comentários aí, e ajudar na tomada de decisão, porque, isso não é uma verdade absoluta tudo o que eu tô dizendo aqui, um pouco da minha opinião, um pouco do que eu acho, beleza? Então, até mais, e bora pro próximo vídeo, fui! Tchau!